Fala, Vladimir. E aí, beleza? É, sufoco, né, Vladimir? Torcida ajudou pra c****** de novo, entendeu? Só que é o seguinte, cara. São Paulo não pode estar nessa m**** que tá. É uma m****. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe no discurso do presidente, ah, não tem dinheiro, não tem nada. O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano e contratou quatro jogadores diferentes, então era Libertadores e o caralho. Então, é... Pra você eu posso falar. O Rogério também vai fazer essa mesma pergunta pra ele, eu também. E vai ter uma negativa de investimento. E eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. Rogério Senna também tem uma história. A gente vai ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu? E outra, trabalhando pra c******. Porque as pessoas não tem ideia do que a gente trabalha lá. Não tem dinheiro nenhum. Então, não dá, né, cara. Eu vou continuar sofrendo, continuar vendo o meu time da c******. Entendeu? Torcida c****** com razão. Apesar que torceu pra c****** antes. Não dá, cara. Entendeu? Torcida lá no Flamengo. Ela foi cobrar e eu fui um dos caras que fiz minha cara lá, mano. Então, é... É isso que eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa, acho que amanhã ou depois. E como não vai ter mesmo o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Pra mim já deu, entendeu? Porque... Imagina a gente cair, Vladimir. Não poderia nem andar nos lugares, nos lugares, cara. Temos vergonha, cara. É meu time, meu. Então, é só pra você saber, tá? Obrigado aí pela força aí. Bom dia, Vladimir. Tudo bem? Não, é isso, cara. Se não tiver, não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar. Porque não dá, cara. A gente vai ficar batendo cabeça aí. Vai ficar brigando pra não cair todo ano. Porra, esse dia eu fiquei mal, cara. Porque é isso, é meu time. Porra, sabe, não existe.